Pronto, Romeu. Deslizamento na chicotada, olha o gol, olha o gol, olha o gol de Basílio! Entrou e resvalou a 10 minutos cravados do segundo tempo, Corinthians 1 a 0. Bom, esse aí é o chamado gol de chaleira do jogador Basílio, número 8 do Corinthians. Atenção, olha aí Sérgio, Sérginho, foi sofrer o pênalti. Foi trancado na área, Sérginho, na hora em que ele procurava a virada para ter melhor condição de tiro com o pé esquerdo. Amaral fechou com as duas pernas a de Sérginho e é o pênalti claro. Finalmente o árbitro consegue esvaziar a meia lua. Fica lá dentro a perna Sérginho, Romualdo toma a posição, observou, correu o Sérginho, atenção. E é gol! Encheu o pé rasteiro indefensável, ainda mais para um goleiro do tamanho de Jairo.